O perfil está de volta conversando hoje com o ex-goleiro e escritor Mário Aranha. Mário, no bloco anterior a gente falava sobre até a postura dos líderes do futebol, dos cartolas, dos juízes, dos profissionais de uma maneira geral. E essa questão desses atos de racismo nos estádios não estão restritos, evidentemente, ao seu caso. Depois do seu caso, a gente já viu inúmeros outros. Na Europa a gente tem visto com certa frequência os torcedores agredindo os jogadores, enfim. Por mais que haja indignação, ainda continua acontecendo. Eu queria uma avaliação sua sobre, de lá para cá, desde o que aconteceu com você no Brasil, você acha que houve alguma melhora, alguma conscientização dos torcedores, dos profissionais envolvidos a respeito desse assunto? Melhorou alguma coisa de lá para cá? Bom, eu acredito que a principal mudança tenha sido no comportamento do atleta e das pessoas de maneira geral. Eu digo isso porque eu encontro pessoas na rua que me falam, ah, depois que aconteceu aquele negócio com você, depois que eu vi você protestando, eu também não me calo mais. Antes eu aguentava a piada no meu trabalho, eu aguentava todo tipo de coisa, agora também já não aguento mais. Falta de respeito eu não aceito. Então, eu acho que o que mudou principalmente foi isso. Os atletas começaram a exigir respeito e a se posicionar em relação a isso, a denunciar o número. Ah, os casos de racismo aumentaram? Não, o que aumentou, na verdade, o que aumentaram foram os números de denúncias. Então, tem essa situação das pessoas estarem denunciando, de se inspirarem para denunciar e também de trazer o debate para todo tipo de programa, não só esportivo, mas em todo tipo de programa. Esse assunto veio à tona e foi muito questionado, muito debatido e de lá para cá ele não se apagou mais. Porque o Brasil entendeu que existe um problema e empurrar ele para debaixo do tapete, como fizemos centenas de anos, não adianta. Então, eu acho que essas duas coisas foram as que ficaram, que marcaram bastante. A denúncia, as pessoas passaram a denunciar e, por outro lado, a falar sobre o assunto também. Bom, de qualquer maneira, já são uma espécie de vitória, né? Já são um primeiro passo nessa luta. E aí, eu queria saber de você como ficou a sua carreira depois desse episódio. Como é que ela se desenvolveu? E até falando você pessoalmente, né? O seu lado psicológico, como é que ficou depois desse episódio? Bom, eu fiquei muito marcado, né? E depois, em todos os lugares que eu ia jogar, está certo que não são em todas as regiões, porque para a pessoa cometer uma injúria na arquibancada, ela precisa primeiro estar, se sentir protegida e depois estar confortável. Ela tem que estar no seu ambiente ali propício para isso. Senão, ela sabe que ela pode sofrer uma agressão física, pode ser apontada, denunciada. Então, ela precisa estar seguro e confortável. Então, não são em todas as regiões, em todos os estádios que isso acontece. Mas sempre que eu ia nesses lugares mais propícios, a manifestação sempre foi pesada e parecia que não existiam outros jogadores, só existia o Aranha no campo, né? Porque, como se eu tivesse exposto uma coisa que todo mundo se tratava de esconder. E alguns clubes começaram a me evitar, né? Não queria ter o Aranha no grupo, porque sabia que qualquer evento, qualquer problema que tivesse se relacionado a racismo, eu seria chamado para falar, não recusaria, estaria ali a imagem do clube, o patrocinador, que muitas vezes não queria estar envolvido nesse tipo de tema, nesse tipo de pauta. Então, eu tive esse tipo de prejuízo. Eu precisei parar de frequentar programas esportivos, que era uma coisa muito importante para quando você está jogando, para mostrar seu trabalho, que você se sente valorizado, para valorizar o seu trabalho. Eu deixei de frequentar, porque eu ia num programa esportivo, falavam sobre o assunto e, logo depois, eu era acusado de estar usando o racismo para me promover. Então, eu parei de falar... Se fosse um uso político daquela situação. Exatamente. Então, eu deixei de participar de programas esportivos. Eu passei a ser uma pessoa, o encrenqueiro no meio do futebol e as pessoas começaram a se afastar de mim, em tantos jogadores, diretores, clubes. Mas eu tive a felicidade de sempre ter essa afinidade com os livros, com essa pauta, com preocupações não só raciais, mas sociais. E eu comecei a trabalhar cada vez mais esse lado. E quando eu decidi parar de jogar para o futebol, foi muito natural essa transição minha. É, isso era a minha próxima pergunta. Como é que você decidiu se tornar escritor? Já era uma coisa que vinha acontecendo naturalmente, né? E eu percebia que, mesmo eu falando, dando muitas e muitas entrevistas, participando de eventos, eu não conseguia alcançar um objetivo concreto. e eu tentava conversar com amigos, com outras pessoas, com jovens, nos eventos, nas palestras, e eu percebia que eles não sabiam nada da história do negro, a participação do negro na história do Brasil. Então, eu tinha que sempre contar lá desde o início, contextualizar, para chegar onde eu queria. E aí surgiu a ideia de construir um livro para o pré-adolescente, adolescente, para que ele pudesse saber o mínimo possível, o mínimo necessário, que todo mundo deveria saber sobre a história do Brasil com a participação do negro. E eu julgava que, se fosse de fácil entendimento e rápida leitura para um adolescente, para um pré-adolescente, um adulto também conseguiria ler de maneira muito mais fácil. Então, esse foi o objetivo do livro. E eu comecei a escrever ele, ainda estava jogando, eu levei três anos para escrever o original, e depois a gente teve que resumir muito, mudar muita coisa para enquadrar dentro das especificações do PNLD, do MEC e tudo. Mas foi um trabalho de longo tempo, e quando eu parei de jogar, um ano e meio depois, eu estava lançando o livro. E aí vamos mostrar, antes da gente entrar no tema do livro e até no título, vou mostrar aqui o Brasil Tumbeiro, de Mário Aranha, que é um livro de fácil leitura, né? Você falou sobre essa abordagem voltada para os jovens, né? Para os adolescentes conhecerem um pouco melhor a história e a trajetória do negro no Brasil. E é um livro leve, embora fale de temas difíceis, mas é um livro leve, né? Tranquilo de se ler. E aí eu queria, primeiro, que você explicasse para a gente por que Brasil Tumbeiro. Bom, eu comecei o livro pelo título, né? Foi em um dos eventos que eu participei, e surgiu a conversa sobre os navios negreiros. E isso sempre me incomodou, porque passa a impressão que eram navios para transportar pessoas negras. Quando você diz navio negreiro, e não. Eram navios para transportar mercadorias. E mesmo naquela época, já se usava o apelido de navio Tumbeiro, já usava esse nome também. Não era só negreiro, era navio Tumbeiro, porque muitos morriam nessa travessia do mar, do oceano. Então, era uma espécie de tumba. Então, como muitos morriam, muitos negros morriam nessa situação, eu fiz uma relação com os dias atuais, que ainda no Brasil, muitos negros morrem de maneira agressiva, de maneira não natural, né? No nosso país, com muito sofrimento. Então, eu tentei fazer uma relação daquela época para essa. E aí, Aranha, eu queria que você contasse para a gente qual era a sua ideia com esse livro. Levar o quê para esses jovens, né? A gente sabe que pouco se conhece sobre as grandes personalidades negras que tiveram participação tão importante, tão atuante, inclusive, no processo da abolição, enfim, outros momentos significativos da história do Brasil e que são desconhecidos da maior parte da população. A intenção era essa, mostrar para o jovem que não é só o futebol, não é só a arte, que existem milhões de possibilidades que você pode seguir, usar como referências. Muitas referências negras foram apagadas propositalmente, a maioria apagadas propositalmente, justamente para isso, para a gente não sonhar. Tudo começa com um sonho, né? Você pega os personagens do tombeiro, o que ligam todos eles é que eles tiveram a oportunidade de estudar. E por ter estudado, conseguiram fazer coisas grandes na história do Brasil, né? Então, se um garoto jovem, negro, pobre, lá da favela, da periferia, ele tem o contato com a história de Luiz Gama, com a história dos irmãos Rebouças, por exemplo, que eram engenheiros, né? É dificilmente você chega numa periferia e fala, ah, o que você quer ser quando crescer? O menino vai falar, ah, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, um advogado. Então, se ele tem esse contato com a história e ele pensa que, se no pior momento, que era para ser negro no Brasil, que era a época da escravidão, era um momento muito ruim, muito difícil, existiram pessoas assim, engenheiros, médicos, escritores, advogados, tinha de tudo. Por que que agora, que as coisas estão mais fáceis, mais seguras, mais acessíveis, ele não pode sonhar em ser e não batalhar por isso, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que é a grande referência dos brasileiros, assim, lá o esporte, a música, a arte, tudo isso é o plano B. Se não der certo, sempre o estudo vem em primeiro lugar. Se você está estudando e aí a sua estrela brilha, você vira um artista, uma pessoa famosa ganhando dinheiro, ok, tudo bem. Se isso não acontecer, você já está na universidade, você já está na escola. Então, a fama, o dinheiro, através da arte e do esporte, é um plano B. No Brasil, é o contrário. Então, eu precisava levar essa mensagem, esses personagens, para que eles servissem de espelho para esses jovens. Bom, eu quero ser um médico. Ah, mas e se, de repente, o futebol, o vôlei, brilhou para mim, aconteceu maravilha, melhor ainda, legal, muito legal. Mas a maioria não vai conseguir. Trazendo para o ambiente do futebol, mais de 80% dos jogadores de futebol profissional não ganham 3 mil reais quando recebem o salário e normalmente ficam 6, 7 meses desempregados no ano. Então, não é uma realidade quando a gente olha para Neymar, olha para o Cristiano Ronaldo, olha para a elite do futebol brasileiro, não sabe que aquilo ali representa 0,5%. São as exceções, né? São as exceções. Então, você ser um jogador rico e famoso de futebol é quase que ganhar uma mega-sena. Então, eu não posso colocar a minha vida numa estatística tão rasa dessa. Eu tenho que ter outro caminho também. E os personagens vêm trazer esse caminho. É, e você falou sobre a educação. Já deveria estar incorporado para todo mundo que a educação é o primeiro caminho. A educação abre muitas portas e também cria a consciência social que é tão importante nesse caso de saber quais são os seus direitos, que ninguém pode fazer determinadas coisas com você, que não é aceitável. Algumas situações não são aceitáveis, né? Que é preciso sim se insurgir, se indignar como você fez embora tenha sido incompreendido por algumas pessoas. Bom, acredito que tenha sido incompreendido, mas as pessoas usam com maldade esse tipo de situação. Se você reconhece que você é uma pessoa que também pode conquistar e fazer coisas grandes, coisas boas, você passa a não aceitar mais qualquer tipo de tratamento, né? E aí, Aranha, eu queria que você falasse também, depois do Brasil Tumbeiro, eu vou mostrar aqui também, você lançou José do Patrocínio, né? Patrocínio, sobre o José do Patrocínio, que também foi uma personalidade super importante para o Brasil e que ainda não tem, fora da, dos livros de história e das pessoas que realmente tem um aprofundamento sobre esses assuntos, ainda não tem um conhecimento popular a respeito da história dele, né? É, o Patrocínio, ele é um personagem que também está no Tumbeiro e é um dos meus preferidos porque ele retrata bem aquilo que eu penso como um ser humano, né? Das pessoas. Por você ser negro, às vezes, eles têm alguns lugares pré-determinados para você, né? Ou você vai trabalhar na obra, ou vai trabalhar nisso, ou vai ser ajudante disso. E o José do Patrocínio, ele foi várias coisas, ele foi um personagem múltiplo, assim, ele fez muitas coisas, mesmo sendo controverso em algumas coisas. Por exemplo, hoje a gente vive um momento político muito difícil, um país muito dividido, né? E o José do Patrocínio, naquela época, ele também estava fazendo parte desse movimento político, ele era um amigo próximo da monarquia, da família imperial, ele tinha esses pensamentos, mas ele foi escritor, foi jornalista, foi foi dono de revista, farmacêutico, político, viajou o mundo, então muitas coisas que ele fez naquela época são coisas muito grandes. Se fala muito em Santos Dumont, mas ele era amigo muito próximo de Santos Dumont. Santos Dumont queria voar com o seu avião, com o Católico, mas o Patrocínio estava construindo o seu dirigível. Eles compartilharam esse sonho de voar, e o sonho acabou ficando só para Santos Dumont. O José do Patrocínio trouxe o primeiro automóvel para o Brasil. Eu costumo contar nas escolas, os meninos gostam bastante, que o primeiro registro que tem de acidente de automóvel no Brasil é de José do Patrocínio com o carro dele, ele bateu a 5 km por hora. Então, assim, era um negócio absurdo para a época o que ele fez, uma pessoa negra ter condições financeiras de ir à França, comprar um automóvel e trazer, quer dizer, ele falava outro idioma também, além de ter uma condição financeira muito boa. Então, assim, é um grande exemplo de ser humano e de conquista que eu acho que as pessoas deveriam conhecer. Bom, vamos fazer mais um intervalinho e a gente volta no terceiro bloco. É só um minutinho. A gente volta já, já. A gente volta já,